A primeira planta que eu quero trazer pra vocês hoje é a Valeriana. A Valeriana, ela é uma planta que ela não é brasileira, ela é tipicamente europeia. E o nome científico dela é Valeriana officinalis. A parte da Valeriana que nós usamos é as suas raízes, que é onde está a maior concentração de princípios ativos dela. Muitas pessoas me perguntam assim, Matheus, eu durmo a noite e eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu fico pensando mil coisas ao mesmo tempo. Eu penso como foi o meu dia, eu penso em tudo aquilo que eu tenho pra fazer amanhã, eu penso tudo aquilo que eu tenho pra fazer semana que vem, até mesmo no outro ano. A minha cabeça, ela não para um segundo. Eu sempre brinco que algumas pessoas, a cabeça delas parece uma grande rede de fios elétricos desencapados, o vento balançando e dando faísca pra tudo que é lado. E é realmente assim que muitas pessoas se sentem, com a cabeça lotada de pensamentos, que parece que passou uma grande tempestade dentro delas. Então a Valeriana vai fazer com que você tenha um sono muito melhor à noite, que você durma de uma forma mais equilibrada e que o seu sono seja muito mais constante. E que você tenha um sono prolongado e que acorde pela manhã se sentindo mais tranquilo, que você realmente descansou. Porque muitas pessoas que sofrem com ansiedade, elas acordam muitas vezes mais cansadas ainda. Aquela sensação de que parece que passou um caminhão por cima dela e que ela não descansou nada. Isso é sintoma de uma pessoa que está vivendo uma sobrecarga emocional muito grande. Que está vivendo um estresse muito grande e problemas de ansiedade. Então ela tem um efeito calmante muito interessante. E também não só na parte ansiolítica, mas ela serve como um antidepressivo, um antidepressivo muito bom.